Bem vindos ao canal Dona Violeta, o tema do vídeo de hoje é podas na rosa do deserto, solta a vinheta Antes de começar o vídeo não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e dar o like Bom gente, esse é o material que eu vou precisar para fazer a poda nas minhas rosas do deserto Um estilete, papel higiênico, cola e álcool, o álcool é para esterilizar o estilete E esse papelzinho aqui, que quando a gente corta a rosa do deserto, sai um liquidozinho Então a gente seca a parte cortada e depois coloca a cola Eu vou fazer isso hoje porque a previsão do tempo é que não vai chover, nem hoje nem amanhã Então aí dá tempo da cola secar E eu vou mostrar para vocês as minhas rosas do deserto que estão precisando de poda Bom gente, aqui estão as minhas rosas do deserto Essas aqui estão com os galhos assim, no mesmo tamanho Tá com bastante galinho, tá vendo? Então essas aqui eu não vou mexer Eu vou mexer nas que estão com galhos estiolados, como essa daqui, ó, tá vendo? Esse galho aqui dessa rosa do deserto Cresceu mais, deixa eu ver aqui Aqui, tá, daqui dá para ver melhor Cresceu mais que os outros, tá vendo? Então eu vou dar uma poda aqui para igualar com os outros galhos Para ficar mais harmonioso Estão aqui as minhas rosas do deserto Tem uma ali florida E essa aqui Eu iria cortar todos os galhos dela Porque está com poucas folhas, está estiolada, tá vendo? E está com poucos galhos Vou chegar para trás para vocês verem o tamanho dela Ó, tá vendo? Então essa eu iria cortar Mas, como está com botão Eu tenho pena de cortar Então essa daqui eu não vou cortar Eu vou cortar as outras que estão sem botão E eu vou mostrar outra também que está bem estiolada Aqui, ó, tá vendo? Só tem um galho só Então para estimular mais galho E para que ele fique mais em pezinho, né? Que esse daqui está até o galho mole Provavelmente procurando a luz do sol Eu vou também fazer a poda nesse aqui E essa da minha jardineira aqui também está precisando de poda, tá vendo? Esse galho aqui Eu vou cortar mais ou menos aqui Para ficar mais ou menos do mesmo tamanho que os outros galhos Eu vou fazer a poda e já mostro para vocês Então ficou assim Eu fiz a poda desses galhos Eu poderia aproveitar esses galhos para fazer muda Mas como eu já tenho muitas rosas do deserto dessa cor E eu não tenho muito espaço Então essa eu vou descartar E essa daqui Eu vou aproveitar Já até coloquei canela aqui na ponta Porque quando você for aproveitar o galho da rosa do deserto Quando você faz a poda É bom colocar canela na ponta, tá vendo? Eu descartei assim a maior parte das folhas que estavam nesse galho Por que eu vou aproveitar esse galho? Porque esse galho é uma rosa do deserto vermelha Então eu vou aproveitar ele Porque eu tenho pouca dessa cor Inclusive Vermelho eu tenho essa Que é essa daqui, ó Que eu acabei de fazer a poda E o galinho é esse aqui Que eu vou aproveitar E eu tenho uma que ficava aqui Eu até coloquei meu lírio da chuva amarela aqui Para ver se ele desenvolve Mas pelo visto Acho que eu vou ficar só com esse bulbo mesmo De lírio amarelo Então acho que eu vou colocar ele Em outro lugar Junto com os outros lírios Aqui eu tenho os bebezinhos De rosa do deserto Os filhotinhos, né? Feito por sementes E aqui ficava a rosa do deserto Vermelha Só que deu podridão Mas eu aproveitei os galhos Eu estou esperando o galho secar Para fazer o replantio, né? Para ver se vai pegar por galho Então é isso Ficou assim A poda Espero que vocês gostem E até o próximo vídeo H延vão P Ajax Pai 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 Legenda Adriana Zanotto